Chega ao fim uma das histórias mais lindas da televisão brasileira Infelizmente ela não resistiu Foi uma doença terrível E veja também Novo boletim sobre Niseth e Bruno Como está a nossa guerreira Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário Que é o mais importante, eu sempre respondo Dou coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos Vou aproveitar gente, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo Gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá Fizessem parte da família Me enviem uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo E você que está vendo esse vídeo agora e ainda não é inscrito no canal Se inscreva aí Ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos Conto com vocês Compartilhe os vídeos nos grupos de WhatsApp No Facebook, enfim, conta para todo mundo Que o Ronaldo posta vários vídeos aqui para vocês Todos os dias Depois do almoço Vamos então meninas e meninos a essas duas notícias Já já meninas e meninos, vou trazer para vocês notícias Sobre a nossa queridíssima Nissete Bruno Tá gente? Mas antes eu vou falar sobre essa outra também Querida atriz da Rede Globo Participou de dezenas de novelas Mas que infelizmente Não resistiu a uma doença realmente terrível E aos 64 anos Foi de encontro ao Papai do Céu Morre a atriz Rosalie Papadopol Aos 64 anos, vítima de câncer Gente, eu vou deixar a foto delas aí Eu cresci vendo novelas com essa querida atriz Que pena Sabe o que me deixa mais triste? É saber que tantas pessoas de talento Tantas pessoas tão queridas Estão falecendo Indo a óbito Tão novos Olha essa situação 64 anos, vítima de câncer A atriz Rosalie Papadopol Um dos grandes nomes do teatro nacional E das novelas Da televisão Aberta Morreu aos 64 anos Segundo a produtora Camila Sartorelli Amiga da atriz Há 20 anos Rosalie morreu na madrugada De ontem, gente Após cerca de dois anos Lutando contra um câncer no baço Estava internada em São Paulo E faleceu por conta das complicações Normais da doença Era um tumor bem agressivo Foi super complicado Ela era separada E não deixa filhos Eles estão esperando o irmão dela Chegar de Porto Alegre Para ver como vai ser o velório E essas coisas Explicou Camila A reportagem da revista Quem que lançou essa matéria Em suas redes sociais Ela se despediu da amiga Hoje o dia amanheceu muito triste Não sei como começar O que falar Só agradeço a Deus Por ter colocado a Rosalie No meu caminho Na minha vida De forma tão intensa Há exatos 20 anos São tantas histórias Tantos momentos Que só nós sabemos Uma das poucas pessoas Que me ligava Só pra saber como eu estava Foram tantas covadongas Tantos japas Tanta risada Tanta vida Uma vez uma pessoa Uma pessoa falou Que ela era teatro Ela entrava e alegrava Todo e qualquer ambiente Sempre com muita energia Muita alegria Espero que você descanse agora Porque eu sei que você lutou muito Obrigado por tudo Por tantos momentos e histórias Não queria parar de escrever Tanta coisa pra dizer Te amo E você sempre vai ser especial E importante na minha vida Acabo de receber uma notícia Devastadora Neste mar de tragédias Que assolam Esse ano tão horroroso Rosalie foi embora Um vulcão Um vulcão De atriz Que fizemos juntos Pobre super-homem No início dos anos 2000 Foi uma novela Eu acredito Pobre super-homem Novela ou um filme Ou uma peça de teatro Deixa aí nos comentários Se vocês se lembram Olha isso Que você parta em paz E faça uma linda viagem Minha eterna e inesquecível Crila Escreveu a amiga emocionada Rosalie iniciou sua carreira Em 75, gente No teatro E atuou em montagens Como Alegro Desbum A Garota do Gangster A Pássaro da Noite E o musical Saudades do Brasil Ao lado de Leliz Regina Na TV Comeceu em 78 Na TV Tupi Na Globo Trabalhou em produções Como Bang Bang Belíssima Pé na Jaca Minha Nada Mole Vida E Malhação Seu último trabalho Foi em 2018 Quando fez participação especial Na série Samanta Gente, eu vou deixar uma foto Mais uma foto dela aí Pra vocês se lembrarem Dessa queridíssima atriz Né, gente? Que triste realmente, né? Que Deus possa realmente Dar forças aí Pra família E Pros amigos Pros fãs, né? Uma dor muito grande Realmente E o mais Que me deixa mais triste É A idade, né? 64 anos Vamos então A segunda notícia do vídeo Bem, essa notícia Gente, é um boletim Que saiu hoje mais cedo Tá? Sobre a situação Da Anissete Bruno A filha dela também Viu a público Pra dizer Como está a situação E parece que não mudou muito Gente, o Estado Tá? Continua gravíssima Ela está realmente Entubada Tá passando por uma situação Muito difícil, né? Mas Nós estamos firmes, né? Meninas e meninos Orando Pra que Deus realmente Conceda uma segunda oportunidade Pra nossa queridíssima Anissete Eu vou ler algumas coisas aqui Que disse a filha dela, gente Olha isso Hoje de manhã A atriz Beth Golar Filha de Anissete Reforçou o apelo Para que os seguidores dela Numa rede social Participem de uma corrente De oração E boas vibrações Para a recuperação da mãe Queridos amigos O Estado de mamãe Ainda está gravíssimo Mas a luta continua Vamos estar orando Todos os dias Né? Às 18 horas É a oração Para a Anissete Vamos mostrar pra ela A nossa união A nossa fé A nossa força A nossa gratidão Que ela receba Onde ela está Essa energia Para superar Todas as dificuldades É uma filha Realmente muito querida Né, gente? É... Ela que tem sempre Estado na frente Né? De rogando O que está acontecendo Com a sua mãe A Anissete Né? E o que a gente pode fazer Num momento desse É aceitar o que ela disse Né, gente? De que realmente O Estado é gravíssimo Mas Para Deus Nada é impossível Né? Nós temos que ter realmente fé Para que as coisas aconteçam Né? Para que as montanhas Sejam realmente movidas Né, gente? Eu realmente Todos os dias Quando eu faço minhas orações Eu coloco a A Anissete Em nossas orações Porque É uma mulher muito importante Não só pra família dela Mas pra amigos Para os fãs Também, né? E felizmente Se ela partir Ela vai deixar um vácuo Muito grande Na história cultural Do Brasil Vocês não acham Meninas e meninos Vamos então, gente Orar Se vocês puderem também Quando vocês fizerem as orações De vocês Coloquem a Anissete Nas orações Enfim Coloquem todas as vítimas Dessa doença Maldita, né? Em suas orações E vamos estar torcendo Para que realmente Em breve Essa vacina Começa a ser distribuída Para a população Em geral E que o nosso governo Realmente Tome mais atitude Né, gente? Ao invés de ficar fingindo Que não existe Uma situação tão grave No Brasil Que tomem atitudes E realmente Busquem a forma Mais amigável, né? Porque hoje O que nós estamos vendo É a política É briga, né? Briga É um partido brigando Com outro É uma confusão E quem acaba pagando Realmente Por toda Essa confusão Na política Somos nós, né? O cidadão de bem Aquele que trabalha Aquele que luta Às vezes Aquele que trabalha Por um salário miserável, né? Porque R$ 1.045 por mês Você está trabalhando De graça, né? Você Ninguém faz Nada com Tão pouco dinheiro Realmente Quer dizer O brasileiro sofre tanto E ainda tem que lidar Com a doença dessa Que Infelizmente É tratada de uma forma Como se fosse Uma simples gripezinha Por muitas pessoas Por aí Infelizmente Um grande abraço Para vocês Essas então foram As duas notícias Primeiro aí A nossa queridíssima atriz Que infelizmente Foi de encontro A Papai do Céu Com câncer Aos 64 anos A Roseli E também Trouxe para vocês Agora, gente Um novo boletim Uma nova informação Sobre a nossa querida Dissete Bruno Que continua viva A nossa guerreira Continua firme e forte E eu tenho certeza Que Deus Vai tirá-la Desse mar De lama Essa coisa Tão obscura Que é Essa doença Que infelizmente Nós Não sabemos Quando a pessoa É entubada É realmente É um milagre É só Deus realmente Para nos mostrar O que vai acontecer Daqui para frente E o que eu espero Que aconteça Realmente É que Ela consiga sair dessa Não é isso Meninas e meninos Deixa aí nos comentários Daqui a pouquinho Tem mais vídeo Para vocês Tchau 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 Obrigado.